Fala galera do Botafogo, estamos aqui com o Zagueiro Kidim, Luiz, tá bom Luiz? Show de bola cara, bateu um papo hoje com o Zagueiro do Botafogo, um dos zagueiros mais técnicos da série B, não é isso Kidim? É o que eu falo né? Show de bola vai, manda a primeira pergunta aí Didi, vamos lá, a gente quer saber um pouco aí da sua carreira, cara, até você chegar aqui no Botafogo, cara, quando você chegou no Botafogo foi uma surpresa né? Muita gente não conhecia o Didi, como foi esse período todo Didi? É, eu cheguei no Botafogo, tava indo num tempo parado, porque eu sofri uma lesão de joelho, e o meu último pulo que eu tava foi na Turquia, então eu fiquei 4 anos E antes da Turquia, você comecei maldade, você viu isso ou não? É, eu nasci no Botafogo, eu tive uma passagem maldade, fiquei dois anos pro Fernando Diniz, aí eu acabei no Botafogo e vim parar aqui no Botafogo Ô Didi, você falou da sua lesão no joelho, cara, muita gente no futebol, tanto no Brasil quanto fora do país da Europa, enfim, tem esse problema de joelho né cara, que é o alinhamento Dodô, parece que também teve esse problema infelizmente né, como que é lidar com essa lesão, cara, quais são as maiores dificuldades que você teve? Ah, é difícil né, a gente que viveu futebol, ter uma lesão dessa é meio complicada, só que temos que superar e trabalhar cada vez mais O tratamento é um pouco complicado, só que tem que ser forte e ter pensamentos bons pra voltar a fazer o que mais gostar E você tratava isso diariamente, duas vezes por dia? Geralmente, de sete a oito meses eu fiquei, tratando dois períodos Aqui no Brasil ou lá fora? Aqui no Brasil, em Santos Entendi E aproveitando, o Basco falou de ser um dos zagueiros mais técnicos da Série B, você falou que jogou com o Fernando Diniz Foi nesse momento o Fernando Diniz que começou a desenvolver isso daí e sair com a bola jogando, como que foi essa evolução sua do esquisito? Então, eu já tinha uma técnica assim, pra ser zagueiro, mas o Fernando Diniz foi, acho que foi o ponto forte dessa minha evolução né É um cara que eu tenho um carinho enorme, trabalhei com ele e é um excelente profissional e sou muito grato Você já chegou, a gente brinca internamente de técnico e técnico e tal, mas a gente fala sério às vezes Você já chegou alguma vez na cariose? Não, não é sério A jogar de volante, de segundo volante algum dia em que você passou na sua carreira? Já, eu joguei de volante Porque o Basco, quando você tivesse com você no Cartola, eu jogava de volante, eu jogava de volante, eu jogava de volante Eu jogava de volante, eu jogava de volante na época do Palmeiras, eu jogava de volante também E isso foi do ano no Palmeiras? Foi antes do Albatso? Foi antes do Albatso Foi na categoria de Basco? Isso, e no Palmeiras B também e tivemos poucas oportunidades de profissional Eu te disse uma passagem aqui no Botafogo, você chegou, era Roberto Cavallo, você não teve muitas oportunidades Aí veio o Albatso Maria, a gente teve alguns dois jogos fólicos para o Albatso Maria no começo Quando teve um jogador suspenso ou lesionado, você ganhou uma posição e não saiu mais Como que você descreve esse período seu, jogou praticamente o seu futuro inteiro, podemos dizer assim, né? Como você descreve esse período seu no Botafogo? É, como eu falei, complicado, né? A gente vem pra jogar, só que não tava montado até aqui e você vê como estourar E o professor respeito à opinião dele, o professor Cavallo, quando tava aqui Infelizmente não joguei com ele, só que vinha trabalhando diariamente E com o professor Albatso Maria, tive a oportunidade e tentei fazer o meu melhor E o grande momento seu ali, né, Basco? A gente não conhecia tão o Didi Foi no jogo contra Corinthians, né, Didi, que você deu a oportunidade daquele Amistoso E foi muito bem, né? Tudo começou, já começou a driblar os caras do Corinthians ali atrás Com o tapão de lado de pé e tal, a pessoa gostou, né? É, foi contra o Corinthians, que foi o primeiro amistoso Que acho que todos estavam presentes, torcedores como diretoria E acho que foi dali que... Fui seu cartão de visita dele? Acho que sim, acho que foi Se fazer cartão não é ser, né? Às vezes o Luiz me ajudou a escalar Tranecer um de jogadores do jogador é um desastre, entendeu? É mal É, mal Então, você é amigo que a Bahia jogou o 3x3 e ajudaria pra Dar um suporte com o valor de bola, então... Se precisar também, eu faço o valor Ô Didi, e você falou da Turquia, o time que você jogou na Turquia Dá pra comparar o futebol da Turquia com o futebol brasileiro? Porque muita gente hoje chuta o futebol brasileiro e tá ligado por baixo Eu sei que a Turquia não tá naquele primeiro escadão de Inglaterra, Espanha, Itália Esse futebol mundial Mas dá pra comparar o futebol brasileiro com a Turquia E você também jogou contra os outros países, né? Que nível hoje seria o futebol brasileiro? Vamos falar nem de Série B, de Série A no Brasil É, posso até falar da Série B também Eu acho que... É um campeonato brasileiro, é um campeonato muito difícil Tem muitos jogadores tecnicamente diferentes Não que na Turquia não esteja jogador Só que lá eu acho que o futebol é um futebol mais rápido e com mais força O Brasil eu acho que mais técnico Mas eu acho que o Brasil tá... Tá melhor pra isso Sim, entendi E... Seu nome? Vinícius Vinícius o que? José Ignacio E por que é Didi, cara? É uma longa estrada Pode entender Pode entender Não, não pode, pode entender Não tem ninguém Quando eu era pequenininho eu tenho uma avó Que se chama Terezinha Tô me chamando de Terezinha Tereza E quando eu era pequeno Ela me chamava de Vivi Eu falava Não é Vivi, é Didi E com isso a família começou a chamar Entrou na bola Entrei no futebol Comecei a jogar futsal Didi, Didi Acabou que tá até hoje aí Pegou, né? Pegou O Didi, você começou em Essência de Santos Da São Vicente São Vicente Você começou ali Na categoria de base do São Vicente Do Santos, chegou ali Como foi? Eu comecei no futsal Em São Vicente No Beira Mar No clube Aí do Beira Mar Fui pro Gremital Fui de sala Depois foi pro Santos Do Santos Fui pro Campo E fui, né? Aí em Palmeiras A Aldax Paulista e Jundiaí Aí depois fui pro Palmeiras A Aldax e aí A Aldax e do que? Contrato com o Botafogo Até o final da Paulistão Isso De 2020 O que você espera do Botafogo Na exposição em 2020? O que você viu de evolução do clube De toda a estrutura que foi dada Durante a Série B do Brasileiro E o que esperava pra Paulista também? Espero que a gente possa fazer um Mais excelente campanha Não que não fizermos uma boa Compa da Série B Pelo tempo que o time Estava sem atuar nessa competição Acho que fizemos uma Uma boa campanha Infelizmente não conseguimos O que a gente esperava Pelo acesso Mas só Esperar que a gente faça um Belo campeonato paulista Que é um campeonato mais curto Se preparar e Dar a ligação dos torcedores Do Botafogo Que legal Que legal Que legal Por que mano? Esqueci de me perguntar Não vou deixar É Então vou aproveitar e continuar É A gente edita Beleza Pode deixar O Didino No Campeonato Brasileiro Agora na Série B A gente ficou brigando até Faltando 4 rodadas No processo O que você acha que faltou ali? A gente criava O Botafogo criava as oportunidades E não aproveitava As oportunidades eram criadas Surgiam O que você acha que faltou ali Pra gente brigar um pouquinho mais acima ali? Ou brigar até o final? Acho que faltou acreditar mais um pouco em nós mesmos Saber A gente Acreditar mais eu acho Saber que sim Saber que a gente Somos bons E Conseguir o acesso Show Midi É Falando A gente tem entrevistado pra ele Alguns dias atrás É A gente perguntou pra ele Tipo Na trajetória dele Na carreira dele Alguns atacantes que ele enfrentou Que na noite Foi difícil de dormir Foi difícil de Pensar Como que eu vou defender Como que eu vou Sair cara a cara com ele Teve algum atacante Que você enfrentou na carreira E você falou assim Esse é diferente Foi difícil de marcar o dia? Ah Já peguei Marquei já uns atacantes complicados No Brasil mesmo Quando eu tava na UDAX Marquei Robinho Alessandro Pátria São Paulo Na Turquia também Fernandão Brasileiro Do Bahia? Isso Fernandão Talisca No Toscanos Brasileiro Não é assim Fora os europeus também Que Tinha mais um balai Sim Mas você via Vídeo desses jogadores Antes Que você sabia como jogar Qual que era o pé bom dele Cortava pra direita Pra esquerda Como que era antes Você ficava ali em cima um diante Ou não? Não, não, não Até o professor aqui Às vezes fala em estudar os atacantes Mas eu não gosto Acho Melhor ir lá E fazer a minha parte Que ficar com o pensamento Nele Vai marcar em cima E morder o tornozelo do cara Tem que deixar ele se preocupar Com a gente também E aí outra coisa Eu tava conversando com o Luiz Cara A gente tá passando Fazer um comercial No Botafogo De shampoo É E você é um cara Que eu estava pensando Pra gravar É sério Champo Mal Você não tá sabendo De shampoo Não A gente vai botar uma outra Marca de shampoo E a gente vai chamar o Luiz Pra gravar assim Esse comercial Tá bom 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 Show de bola Tem mais alguma coisa? Não Esse aí mesmo Acho que fechou Pessoal Essa foi a gente com o Didi Que melhor foi o Didi Grande O nosso Vai estar aí Com a gente Na TV em 2020 Enquanto até o final Eu tava paulista Mas quem sabe até o final A gente vai precisar O acesso Seria O resquirejo Um balas Um abraço O Brasil Um abraço Um abraço unal Meu ok Ofora O Um